Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Pramigas, meu nome é Diego e hoje a gente vai mostrar aqui pessoal mais uma polêmica, que vocês adoram polêmica, estou falando pessoal da pistola Vesta Rossi .50 aqui na caixa dela pessoal vem um joguinho aqui com dois o rins, uma nota de instrução em português bom pessoal, quando a gente fala de armas .50, isso causa uma polêmica absurda no Brasil uma polêmica que não se discute nos Estados Unidos, na Europa, nos demais países onde esses itens são comercializados mas o brasileiro faz um auê que eu não entendo, então assim, esse vídeo vai ser longo a gente vai discutir muitas coisas a respeito, claro, da pistola, afinal o lançamento e também sobre o uso e aplicação desse tipo de arma, porque ainda existem muitas, muitas inverdades muitas confusões, muita coisa, muita interpretação errada sobre o uso pessoal, desses marcadores de paintball também chamados de armas RAM, sobre defesa pessoal, sobre treinamento, enfim, toda a aplicação delas mas vamos lá, aqui pessoal tem a pistola Vesta Rossi, paintball calibre .50 ela vem com a marcação vermelha pessoal, olha só, ela vem fixada aqui no cano interno então assim, ah, dá para soltar? Sinceramente eu não sei, isso daqui é colado então se você tentar fazer aqui, puxar ela de alguma forma, capaz que saia todo o cano interno dela a gente não tentou, a gente está comercializando ela, expondo inclusive da forma que ela veio aqui do fabricante e essa daqui pessoal, ela é uma pistola, vem aqui escrito pessoal, paintball, paintball calibre .50 a Vesta galera, é uma marca francesa, esse produto provavelmente fabricado ali em Taiwan não sei nem se tem essa informação aqui, cuidado, proibida, está tudo em português, afinal da Rossi mas a Vesta é uma marca francesa, trabalha com essas armas home defense, de forma geral a Rossi ela fez ali em parceria, ela nem tirou a questão da marca dela e ela tem um grande diferencial pessoal, que promete ser a pistola home defense mais barata do mundo porque a gente tem várias marcas e modelos hoje de pistolas .50 a gente tem a Almarex, eu tenho uma aqui, a gente já vai fazer um comparativo, já vai falar sobre isso a gente tem a Almarex, a gente tem Quiapa, a gente tem Birna Putz, existem hoje várias armas, .50 home defense, defesa pessoal e a Vesta ela lançou ali com uma proposta muito boa, muito atrativa o preço dela realmente, ela veio, ela está na promoção agora, por conta do Black November pessoal, a gente não sabe quanto tempo esse preço anunciado hoje, que eu não posso falar o valor os valores estão lá no nosso site, então você acessa lá, o link na descrição mas ela tem uma proposta de preço que tende a ser a arma de home defense, a arma .50 mais barata do Brasil fechou? e pessoal, vamos lá, essa daqui ela tem um design aqui de Glock, né? um bem quadradinha, um cano aqui mais alongado, exatamente para poder caber aqui ter uma capacidade de esferas, ela tem uma capacidade para 6 esferas .50 então aquelas esferas que a gente comercializa já para as outras armas, que sejam as medidas 12,4 milímetros que é de borracha, alumínio, aço, enfim, todas as esferas elas são compatíveis e nesse caso aqui pessoal, ela só é compatível com esfera, ela não é compatível com munições que não sejam esféricas então devastador não é compatível, terminator, slug, nada disso vai ser compatível, tá? apenas esferas, e aí vários tipos de esferas, pessoal, vamos lá agora a gente entra na parte polêmica, eu tenho aqui um potinho com vários tipos de esferas a começar pela borracha, tá pessoal? a borracha, existem vários tipos de munição de borracha, existe borracha sólida, borracha mais leve existe munição de plástico, que eu não tenho nenhuma aqui agora, não vou fazer o teste com ela então a gente tem borracha, a gente tem alumínio, a gente tem aço, tá? dá pra ver aqui a diferença, borracha, alumínio, aço e aí pessoal, a gente tem as munições de paintball, também no calibre .50 todas elas no calibre .50 pessoal, vamos lá a legislação atual, ela prevê a permissão do comércio de armas de pressão até, né, de calibre até 6mm, exceto o paintball o paintball, ele não tem o limite do calibre quais são os calibres convencionais de paintball, pessoal? calibre .43, .50 e .68, tá? essa daqui é uma .50 esse calibre aqui, pessoal, originalmente, ele acabou sendo desenvolvido basicamente pra você ter uma arma de defesa pessoal, home defense e para treinamentos, tá? então a Umarex, que foi uma das pioneiras, né, em cima dessas armas eles fizeram ali esse calibre, home defense e tal isso daí caiu, o pessoal ficou muito... no mundo inteiro, tá? não tô falando do Brasil, ah, pessoal, home defense, isso daí, não sei o que pode, não pode e tal, não sei o que eles falaram, cara, mas ela foi feita já com munição de tinta, né, ou talco exatamente pra você ter um treinamento não é uma arma de uso exclusivo para home defense é uma arma também de paintball, então pra você poder treinar e aí ficou essa discussão, tal, eles estão tirando todas as marcas, né, estão tirando muito a questão do home defense pra não ter... pra não sofrerem mais críticas né, então eles estão colocando ali armas de paintball, armas de treinamento então a Umarex, por exemplo, ela usa ali o termo é... 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 TP, que é training pistol ou TR, que é training revolver e aí eu tenho aqui uma, né então se a gente pegar aqui, essa daqui já é geração 2 ela vem aqui, ó, TP 50 geração 2 tá? O TP é training pistol antigamente era HDP, que era home defense pistol e o T4E é a linha de armas da Umarex de defesa e treinamento que significa training for engagement, tá? então são armas para treinamento e não, mas, mais anunciadas como home defense então essa é uma grande diferença pessoal, o vídeo vai ser longo porque realmente a gente precisa explicar muita coisa sobre isso, tá? então vamos lá é... de que forma que ela é usada pra treinamento? com bolas de tinta ou bolas de talco, tá? e também bolas de borracha por quê? porque elas... a bola de tinta e a bola de talco são munições que ao acertarem o alvo elas estouram, né e deixam uma mancha então uma mancha de tinta pode ser tinta óleo, tinta água ou talco então deixa ali uma marca falando opa, atingiu o oponente as de borracha, elas também são feitas porque elas são uma munição né, todas elas em si não letal, ou menos letal mas as de borracha, elas causam mais dor então algumas polícias utilizam esse treinamento com a borracha que é pra você aumentar a adrenalina do operador no meio do treinamento enquanto tá segurando a arma não quer tomar um tiro e aí ele faz o disparo com bala de borracha exatamente pra causar um dano não um dano, né, que vai mobilizar ou vai matar o oponente, né ali no treinamento mas vai causar um dano, uma dor a ponto do cara, pô sentir na pele ali sentir uma adrenalina e não querer tomar esse tiro deixar o treinamento um pouco mais realista não realista na questão do manuseio da arma, tá mas na questão da adrenalina ali durante uma operação e aí existem as munições de metal pessoal, alumínio e aço é de aço, eu nem sou muito fã gosto mais é de alumínio que são armas ali que elas causam uma dor tremenda ao acertarem o oponente então quando você faz um disparo e você acerta o oponente ele cria um hematoma ele causa uma dor e você afasta ou imobiliza temporariamente esse agressor né, ou um invasor alguma coisa assim vamos lá uma arma dessa daqui substitui uma arma de fogo óbvio que não nunca ninguém disse isso, tá ninguém, não existe um review na internet não existe uma pessoa um comerciante, um lojista que alegue que uma arma como essa daqui substitua uma arma de fogo a polícia americana pessoal, está utilizando a pistola Birna que é uma marca é... argentina é uma pistola de 16 joules calibre 68 alguns rifles também e eles utilizam marcadores de pente bom, vou chamar sempre de marcador de pente botar essas armas que são 43, 50 e 68 eles utilizam esse tipo de arma pra controle de motim pra controle né, de um de um agressor desarmado com arma de fogo o cara tá com uma faca tá com uma vareta um pau qualquer coisa assim ele está desarmado com arma de fogo uma primeira reação ela é feita com uma arma não letal da mesma forma que é utilizado o taser né, ou um spray de pimenta e aí se necessário fazer o uso da força com arma de fogo tá então isso daqui vira uma primeira opção agrada direitos humanos agrada todo mundo todo mundo fica feliz a polícia utilizando armas não letais como paliativo até que se faça necessário ou não do uso de uma arma de fogo aí sim letal tá, e a mesma coisa pessoal serve para home defense por que que eles argumentam isso? primeiro que a home defense não defesa pessoal porque a gente não pode portar essa arma essa arma ela fica ali guardada na sua casa no carro você pode fazer o transporte mas não portar ela e se você perceber algum invasor alguma coisa você consegue fazer alguns disparos pra aumentar o seu tempo de reação em se esconder trancar a porta chamar a polícia ou muitas vezes ela simplesmente afasta o agressor porque isso daqui pessoal dói achar que não dói chamar isso de brinquedo é um grande erro não é brinquedo nenhuma arma de pressão é brinquedo e aí eu falo com alguns clientes e falo esse daí é brinquedinho eu falo tá bom posso dar um tiro no seu filho com isso daqui claro que não pessoal não é isso daqui tem que ser usado de uma forma responsável e causa muita dor então a ideia é você atirar afastar esse agressor o agressor ele foge ele vai se assustar ali com uma reação prévia e aí provavelmente você não precisa fazer uso da força ah mas eu prefiro o meu 38 ótimo amigo se você tem um 38 357 um 556 um .50 tanto faz cara faça o uso dele fica à vontade mas a ideia eu por exemplo tenho porte de armas eu utilizo tenho armas dessa em casa porque se numa primeira reação isso daqui resolver ótimo ninguém vai ser processado preso responder criminalmente se não for necessário aí eu dou com a minha 9 milímetros tudo bem pessoal então isso daqui não são armas que substituem armas de fogo e na parte de treinamento você tem a tinta tudo isso ou até na prática de tiro ao alvo alguns modelos calibre 43 são mais realistas a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre isso tá bom beleza pessoal está esclarecido toda a polêmica vídeo longo 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 eu sei mas é muito importante a gente discutir tudo isso porque ainda fica uma coisa um diz que me diz tal beleza então vamos lá pessoal pistola Vesta Rossi .50 uma pistola bem ergonômica uma empunhadora simples sistema fácil de engatilhamento aqui de pressurização como que funciona essa pistola pessoal ela tem aqui a rosca muito 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 igual ao que tinha nas primeiras gerações das armas .50 da Umarex tanto a pistola como o revólver agora já é segunda geração então vou até pegar aqui o comparativo essa daqui pessoal sempre foi a pistola mais popular .50 do Brasil afinal ela é vendida em largue escala agora na segunda geração que muda aqui a empunhadura o grip dela uma textura muito mais legal e aqui ela tem a tampinha aqui num sistema muito mais fácil você não precisa necessariamente utilizar chave allen você tem uma aderência melhor aqui para poder soltar basicamente porque para prender não precisa de chave allen nem nada para soltar você tem essa facilidade aqui então ele é um pouco mais ergonômico muita gente fala nossa isso daí é feio para caramba esse bico aí para fora gente isso daqui ele serve exatamente para que a gente dê o impacto na hora de fazer o uso da pressurização vamos explicar um pouco melhor sobre isso então essa daqui pessoal HDP o que ela tem de grande diferença o que justifica uma questão do preço aqui a gente tem mira de fibra ótica tanto na massa de mira como na alça de mira então a gente tem aqui uma fibra ótica a gente tem aqui uma questão do acabamento do polímero numa qualidade um pouco melhor do que a da Rossi a gente não pode mentir gatilho também de metal trilho picatini tudo isso e ela é uma pistola que ela tem um gatilho um pouco mais confiável um pouco mais firme o gatilho o da Rossi aqui a gente já sente um pouco um estalado que é exatamente o sistema aqui da mola então são algumas características que a gente tem em diferença para justificar a questão do preço a Rossi a gente tem os pontos de alça e massa de mira pintado de verde ele não é tritium não é fibra ótica nem nada disso é apenas pintado pelo menos não é uma massa toda a massa e alça toda preta e aí a questão do acabamento aqui você tem tá vendo você tem algumas folgas algumas características que sim ficam em desvantagem em relação à qualidade do HDP aqui do TP .50 da Almarex então o HDP a gente tem algumas qualidades em relação ao acabamento mecanismo principalmente aqui no geração 2 o sistema de válvula dele já está um pouco mais avançado um pouco mais aprimorado mas eu não tenho dúvidas na verdade de que quem fabrica essa pistola é a mesma fábrica que fabrica essa porque o sistema de válvula é muito muito parecido com o anterior da Almarex fora isso mesma capacidade e a energia que muda aí nesse caso o da Vesta fica ali um pouco superior aqui pessoal a gente está falando de uma pistola a Almarex ela tem a geração 2 a gente está falando de uma arma de 13 Joules de energia aqui a gente já está falando de uma arma que de acordo com o fabricante são 16 Joules de energia chegando a 19 Joules ao depender do tipo de munição tá então a gente possui uma vantagem em relação à energia quando a gente fala em relação à Vesta então quais são as duas principais vantagens que a gente tem aqui preço muito mais acessível a pistola Vesta a Rossi Vesta e a questão da energia que tende a ser um pouco maior isso também faz com que ela caia um pouco o rendimento mas o rendimento pouco importa ali na Almarex a gente está falando de mais ou menos 18 tiros que seriam 3 carregadores aqui talvez você dê 12 14 tiros e pessoal 19 Joules é uma boa 20 Joules o fabricante chega a comentar que são 20 Joules de energia isso dá uma velocidade para vocês terem uma ideia de 400 FPS são 121 metros por segundo 400 FPS com as esferas de alumínio tá bom então é uma velocidade muito boa a gente cronou chegou a bater isso pode ter variação às vezes de uma arma para arma mas de forma geral ele chegou ali aos 20 Joules os primeiros disparos 5 disparos depois disso ele cai e já fica muito mais dentro dos 16 15 Joules perfeito sistema de municiamento aqui pessoal com capacidade para 6 esferas de aço então são 6 esferinhas de aço que coloca aqui a gente vai colocar depois então tinta borracha alumínio ou aço a gente vai fazer um teste com todas pessoal mas de forma geral muito igual aí de alumínio na minha opinião ganha um pouco de velocidade e tem um desempenho um pouco melhor e peso ela é uma arma leve tá toda feita de polímero as partes internas em metal então ela possui aqui 682 gramas de peso um peso normal para uma pistola NBB toda de polímero tal aí o pessoal me pergunta bastante pô seria legal se ela fosse blowback metal slide e tal o intuito de uma arma dessa pessoal primeira coisa é ela ter um preço um pouco mais acessível lembrando pessoal arma tá cara no Brasil todas 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 o imposto de uma arma de pressão é o mesmo imposto de um fuzil 556 de uma 9mm de um 38mm tudo isso então são armas que estão chegando muito caro e quando a gente fala de um realismo ela chega a dobrar o preço tá então assim para manter uma arma de qualidade boa não custa muito barato afinal o intuito dela não é você ter um realismo de manejo é você ter uma efetividade ali ou poder atirar bolas de tinta no alvo para você ter uma adrenalina de treinamento certo então o intuito dela de nenhuma delas é ser realista para isso ela é muito prática funciona muito bem e o bico aqui embaixo é exatamente para você fazer o acionamento do CO2 ao bater aqui embaixo tá por quê porque armas de CO2 você não pode simplesmente deixar o CO2 acoplado e pressurizado ó pessoal a gente tem um CO2 12g ele deve ser colocado com o bico com o bico para baixo tá você pode pingar uma gotinha de óleo de silicone isso é indicado pode colocar uma gotinha como eu vou fazer uns espaços rápidos aqui não vou pingar agora você vai rosquear ela pode roscar até o final não tem problema essa arma ela não está pressurizada não está pressurizada de forma nenhuma eu posso apertar o gatilho municiar colocar ela não está a partir do momento que a gente bate aqui embaixo ela pressuriza no teste a gente vai ver ela pressuriza e aí sim ela está pronto para uso se você deixar essa arma pressurizada você tem dois problemas o primeiro a arma pode explodir ela pode vazar ela pode danificar os anéis de vedação ela pode causar um monte de problema e aí na hora que você de fato precisar fazer o uso pegar e atirar ela vai estar sem pressão porque o gajo já vai ter vazado tá e você pode criar um vazamento fora isso existe o perigo de você estourar a câmera interna aqui se ela for guardada pressurizada então o segredo pessoal é essencial que você rompa o cilindro faça os usos dispare terminou pessoal não vai mais usar você tira a pressão dela empurrando o pino tira o cilindro CO2 coloca outro e não pressuriza só pressurizar o que é pressurizar bater aqui na hora do uso muita gente veio falar minha arma estourou do nada do nada não você guardou ela pressurizada não, não guardei pressurizada então me mostra o cilindro lacrado não, não que o cilindro rompeu cara se a arma se você não rompeu aqui ó eu vou tirar olha só apertei tudo aqui tá no máximo no máximo no máximo soltei o cilindro tá aqui gente não foi rompido não foi pressurizado nada não tá com buraquinho tá completamente normal ele só vai romper o lacre do cilindro a hora que for batido então assim ah estourou estourou tava pressurizado não, não tava então me mostra o cilindro ah é o cilindro tem um furo ele foi pressurizado tá ah mas caiu no chão não percebi pô você não viu o indicador de pressão você não ouviu o barulho do gás é meio estranho tá só tô falando isso beleza e pessoal último detalhe antes da gente ir lá pro teste ela tem aqui o trilho picatini 22 milímetros só que lembrando esse tipo de arma você faz o municiamento dela aqui pela parte inferior tá então você vai puxar a mola vai colocar as esferas por aqui se você colocar um acessório uma mira uma lanterna muito grande ela vai obstruir essa área aqui e aí vai ficar mais difícil de você fazer o municiamento então colocar um acessório que ela fique aqui da frente né usar aqui mais ou menos um, dois no terceiro slot é o ideal tá vai no quarto slot no máximo pra que você tenha espaço aqui de fazer o municiamento não cobre essa área beleza pessoal vamos lá eu vou fazer um teste aqui primeiro eu vou fazer eu não tenho gelatina balística nada disso talvez um dia a gente faça um teste como esse eu vou fazer três disparos com esferas de tinta depois eu faço três com esfera de borracha depois eu faço três com alumínio e a gente faz um teste ali só pra vocês verem eu vou fazer os disparos pessoal em bloco de parafina se eu não me engano porque dá pra mostrar mais ou menos o efeito de perfuração entre um e outro bloco de parafina pessoal lembrando é duro é muito mais duro do que barra de sabão tá bom então vamos lá pro teste elas estão aqui municiadas bati ela vai ficar pronta pra uso beleza vamos lá bom pessoal a gente já tá aqui no estande eu coloquei um bloco de parafina pessoal o bloco de parafina eu uso muito pra poder testar a profundidade ver qual que tem mais eficiência em relação a penetração ou não então a gente colocou um bloco de parafina é muito mais duro do que barra de sabão do que gelatina balística tudo isso algumas pessoas criticam mas na minha opinião funciona bem pra gente fazer algum tipo de teste balístico quando a gente testa em relação a munição pra ver se ele tem um efeito expansivo ou de penetração um pouco maior tudo bem bom a pistola tá aqui pessoal com as bolas de tinta a bola de tinta pessoal lembrando ela não tem qualquer tipo de letalidade nada disso ela é mais usada pra treinamento vou fazer os 3 disparos com ela depois eu faço com outras munições a gente vai fazer tinta borracha aço e alumínio tá bom na verdade alumínio e depois o aço eu vou trocar o cilindro do CO2 a cada 6 disparos ou 8 disparos mais ou menos que é pra gente poder ter uma efetividade melhor ali dentro da performance mais recente do CO2 tudo bem uma dica importante pessoal quando você utilizar as esferas de tinta de borracha as esferas não metálicas é indicado você pingar algumas gotinhas do óleo de silicone na ponta do cano tá pra que ela possa escorrer ela possa escorrer aqui no sistema interno dela do mecanismo interno tá ela tem um cotovelo porque as esferas elas ficam abastecidas aqui na parte de baixo do ferrônio e aí quando você aperta o gatilho ela sobe e faz o disparo então pra você diminuir o atrito exatamente nesse cotovelo que vai de baixo pro cano tá então vale a pena você pingar umas gotinhas do óleo de silicone no cilindro também ajuda tá mas não é necessariamente obrigatório bom, vamos lá tô com o meu óculos aqui de grau tem a parte superior do bloco de parafina que ele tá com pouco uso então vou tentar centralizar os tiros ali e é bom porque tem alguns tiros da HDP com 50 depois a gente até consegue comparar ali vamos lá então primeira coisa que a gente vai fazer já está municiada com o cilindro bati o pino ele já está mostra o pino vermelho mostrando que ela está pressurizada tudo bem vamos lá estou a 6 metros tá pessoal pancada não consigo nem ver acho que uma delas estourou aqui no cano normal isso acontece bastante com essas armas nossa senhora mas a primeira foi uma pancada que ela deve ter 40 joules vamos lá dar uma olhada na marcação ó pessoal errei o tiro a gente acertou aqui a parte de cima pra falar a verdade furou nossa arrebentou e certamente a primeira esfera deve ter estourado no cano exatamente por conta da força foi muito forte dá pra ver aqui o cano interno dela ficou meio amarelo por causa da tinta aqui embaixo também sem problema faz parte isso acontece agora a gente vai como a tinta olha depois eu faço uma limpeza dela não tem problema nenhum isso não vai atrapalhar o restante dos disparos então a gente vai agora com essa área de borracha cara eu estou impressionado com o primeiro tiro vamos lá esfera de borracha nenhuma dela chega a penetrar a parafina os tiros eles foram ali depois a gente vai fazer vamos lá dar uma olhada fazer um comparativo olha só ela se deu uma assim de tinta pelo que estava no pano os tiros eles foram aqui eles marcaram mas eles não chegaram a fazer um furo então ele não tem poder de penetração se fosse uma gelatina palística provavelmente ele ia não ia chegar a penetrar ele ia recochitear também diferente de outros furos que a gente tem aqui aqui é 68 mas aqui já é 50 também vamos lá pro próximo bom pessoal já coloquei aqui o cilindro novo posso que ir lá vou colocar nas esferas de alumínio depois de aço vou colocar três vamos lá pressurizei atirei cara o primeiro tiro é muito forte tive a impressão que o terceiro tiro não saiu vamos lá pra esfera de de aço três de aço que pancada vamos ver ó pessoal dá pra ver aqui o tamanho do rom que é meu dedinho tá mais profundo do que ele não chegou a segurar a esfera dentro mas pode fazer até sentido talvez o ponto da distância que eu tava esparando uma pancada olha isso deixa eu tentar fazer aqui com alumínio e com aço pra gente comprar mais vamos lá pessoal eu vou dar um esparo com alumínio um com aço primeiro alumínio depois com aço para a gente fazer um comparativo alumínio tá pegando ela cara em relação a barulho ele é superior ao do hdp tá barulho em energia não sei se faz tanta diferença de alumínio ele se é lá em cima vamos pro de aço não vi onde acertei esse de aço dá mais um ó pessoal o efeito pra falar a verdade do de aço alumínio ele tem mais profundidade o de aço parece muito parecido só que ele é muito mais superficial então esse daqui por exemplo ele é aço esse daqui ele já parece alumínio esse e esse é alumínio de alumínio ele tem uma profundidade bem maior que ele é em todo tá e você vê aqui em volta pessoal tem uma cratera né essa cratera ela ainda é superior não é o formato dela em relação ao hdp que tá aqui também então você parece que tem uma expansão aqui uma distribuição de energia um pouco maior pessoal o rendimento dela baixo tá nove disparos nove disparos é o rendimento do CO2 e significa que ela tem uma liberação de gás muito mais forte do que do que apresenta a gente vai medir ela um dia com cronógrafo tal pra ter total certeza mas de qualquer forma já dá pra perceber que ela tem uma pressão bem elevada tá em relação aos 13% da Umarex e essa daqui a minha percepção pelo barulho pelo recuo que ela dá é que ela tem no mínimo no mínimo no mínimo ali seus 15 joules tá mas assim chuto tranquilamente o primeiro disparo que eu dei nela passou dos 20 joules porque foi um barulho muito alto não sei se deu pra perceber no vídeo tá mas foi uma pancada em relação à precisão ela foi boa tá acertei ali basicamente só de tinta que eu errei e feio mas deu pra ter uma certividade que ela se feria de aromino ali onde eu acertei então achei isso muito bacana conjunto de alça dela abromete ali estou numa distância lembrando a 6 metros tá lembrando que esse tipo de arma ela não é indicada né se for pra defesa pessoal pra tiros maiores do que 8 ou 10 metros tem o pessoal que fez o teste o pessoal do LTL fez o teste né com um cara a 20 metros e ele ficou tem uma toma até hoje nas costas né então assim essas armas aqui podem não parecer mas dói e dói de verdade tá então se você procura uma alternativa isso daqui pessoal totalmente dentro da lei tá afinal são armas de paintball e aí a questão do uso de defesa pessoal ou de defesa tudo isso é utilizado amplamente inclusive pelas polícias a gente tem vídeo sobre a Birna tem vídeo da Artemis a gente tem vários vídeos explicando aplicação e uso de armas como essa tudo bem então ela atende bem ao quesito na questão do paintball pra mim a única coisa chata é que isso não é dela mas de todas elas exceto no revólver é porque você tem aqui geralmente por conta do cotovelo muitas esferas acabam estourando no cano tá bom é uma esfera mais gelatinosa bem mais mole então algumas esferinhas dela acabam estourando no cano isso acontece com a .43 com a .68 com todo o .68 a gente vai ter um teste mais legal mais pra frente e não tô falando do revólver não tá pessoal pra você ficar ligado enfim eu acho que atende a proposta o custo-benefício dela excelente excepcional uma área bacana uma área que atende ao seu propósito tudo bem e pessoal se tiver dúvida crítica enfim a gente fica total à disposição beleza valeu até a próxima ah e não deixa de conferir ela lá prime dance.com.br valeu pessoal falou